O item 4, processo 48.535.15.203.80. Pedido de revisão tarifária extraordinária da Electro, a eletricidade de serviços S.A. Diretor-relator do Antra Teptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio de petição protocolada em 9 de maio de 2013, a Electro apresentou o pedido de revisão tarifária extraordinária, no qual pleiteou incorporar nas tarifas o valor de perda de energia nas demais instalações de transmissão de uso compartilhado, apurada a partir de setembro de 2012 e, alternativamente, incluir como componente financeiro no reajuste de 2013 as perdas encorridas entre setembro de 2012 e junho de 2013. Em 24 de junho, o processo foi distribuído a essa relatoria e, por solicitação dessa relatoria, a SRE, pela nota técnica 338, de 2013, analisou tecnicamente o pedido da concessionária ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Tiago Bige, representante da Electro. Boa tarde. Só dando um contexto sobre o cronograma disso, né? Em 2004, nós tivemos a resolução 067, que determinou a instalação de medição nos pontos de fronteira de DITs para a medição das perdas nessas DITs. De 2004 a 2010, as distribuidoras seguiram esse comando regulatório, instalando essas medições. No dia 27 de agosto de 2012, a Electro passou pelo processo de reajuste tarifário, onde foi feito todo o processo de reajuste. Cinco dias depois desse processo, foi alterado a forma, o critério de rateio das perdas nas DITs, de acordo com a implantação do novo sistema de contabilização da CCE. A Electro entendeu, nesse momento, que no reajuste tarifário do ano seguinte haveria uma recomposição dessa diferença entre o que havia no critério antigo e o que havia no critério novo. Mas em janeiro de 2013, nós conhecemos a decisão da ANEL sobre o reajuste de tarifas da CPFL Mococa e Santa Cruz, onde esse passado de diferença das DITs não havia sido reconhecido. Por esse motivo, em maio de 2013, nós entramos com o pedido de revisão tarifária extraordinária. Só para vocês terem uma ideia do impacto dessa mudança, comparando então o critério anterior de rateio das DITs com o critério novo, a Electro passou de um patamar de 2,3% de perdas, pelo critério anterior, em que as DITs também eram, as perdas das DITs eram alocadas por critério de mercado, para a ordem de 4% com o critério novo. Isso dá uma diferença de 1,7%. Nesse período que a gente fala de setembro até julho do ano seguinte, é um impacto de 30 milhões de reais para a companhia. Importante ressaltar aqui que a gente não está discutindo o critério de rateio das perdas nas DITs, mas sim a recomposição disso dentro da tarifa da companhia. Nosso entendimento é que a mudança no critério de rateio das DITs imputou um aumento de carga para a concessionária, e dessa forma, uma exposição no mercado de curto prazo, que já apresentava valores bastante significativos em 2012 e 2013. Em função da impossibilidade da Electro mapear qual era a data de entrada desse novo critério de rateio e também dos impactos que ele teria, isso não foi solicitado no reajuste de 2012, logo que aconteceu cinco dias depois essa mudança. Dessa forma, não houve cobertura tarifária dessa diferença das perdas nas DITs entre setembro de 2012 e julho de 2013, que é o nosso pleito aqui. Entendemos que não se trata de risco de mercado, pois houve mudança na regra regulatória, e não mudança nas perdas de fato nas DITs. Entendemos assim que houve um desequilíbrio econômico-financeiro para a empresa, em função do aumento de custos dessa cobertura, por conta da falta da cobertura tarifária adequada. Entendemos então que é necessária a aplicação de uma revisão tarifária extraordinária para a recomposição desse período de setembro de 2012 a julho de 2013, no que tange às perdas das DITs. É isso. Obrigado. Procuradoria. Trato aqui de pedido de revisão tarifária extraordinária, que não foi examinado pela Procuradoria, mas os fundamentos estão lá na cláusula sétima dos contratos de concessão, de concessão, que demandam a demonstração não apenas de que isso é um evento externo, alheio à vontade do agente para o qual ele não tenha contribuído, mas que também provoque um impacto significativo, porque uma oscilação dos custos na parcela B, com ganho ou perda, é algo esperado no modelo de regulação por incentivo, como funciona o nosso. Então, esse é o delineamento jurídico de um período de revisão tarifária extraordinário, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Regista-se que, ao examinar o reajuste tarifário da ELEC de 2013, a diretoria colegiada, nos termos do voto deste relator, proferido nos autos do processo 2655, decidiu não encaminhar o pedido de inclusão como componente financeiro das perdas alegamente encorridas entre setembro de 12 e julho de 13, por considerar que a matéria deveria ser analisada nesse processo. E a concessionária alegou que houve perdas financeiras relacionadas à compra de energia a partir de setembro de 12, sem cobertura tarifária, em decorrência da entrada em operação do sistema de medição para faturamento de energia elétrica na ASGIT-C, conforme previsto na Resolução 67 de 2004, que estabeleceu critérios para a composição da rede básica do sistema interligado nacional. Argumentou que a alteração do ponto de medição de fronteira prevista na Resolução Normativa 67 de 2004 deveria ser neutra para as distribuidoras, haja vista tratar-se de extraordinário risco administrativo, hipótese na qual o equilíbrio econômico-financeiro do concessionário deveria ser preservado. A extinta SRE, mediante a nota técnica 338, defendeu que, no modelo regulatório atual, não haveria previsão legal de neutralidade para custos com perdas. E da nota técnica, a gente transcreve alguns textos que fundamentam essa tese. E a superintendência argumentou ainda que o movimento ocorrido de setembro de 12 fora meramente redistributivo, ou seja, parte das perdas, que até então eram contabilizadas como da rede básica, passaram a ser alocadas como perdas nas DITs. Sustentou que, se algumas distribuidoras tiveram perdas maiores e perderam, outras tiveram redução e ganharam com isso. A SRE expôs que os argumentos da ELECT conduziriam à necessidade de neutralizar todas as variações de perdas ocorridas quando da redefinição dos pontos de medição pelas resoluções 67, o que implicaria instabilidade no regime regulatório. E da nota 378 também transcreve-se alguns excertos. A unidade organizacional apontou ainda que a requerente não demonstrara que o custo financeiro associado às perdas da DIT-C seria elevado o suficiente para implicar desequilíbrio econômico-financeiro da sua concessão. Sustentou que a realização da revisão tarifária pleiteada deveria envolver a análise de todos os custos e receitas da concessionária no mercado. Justificou o argumento por considerar que a alegada perda poderia ser compensada por eventuais benefícios percebidos pela concessionária no mesmo período. Somente a análise completa de toda a conjuntura de custos e do mercado caracterizaria a existência de desequilíbrio apto a justificar a revisão extraordinária. É aquela tese em que a revisão aqui não pode ser pontual, tem que avaliar todo o escopo. Há ganhos e perdas. Quanto a esse aspecto, reproduz-se, então, o texto da nota técnica 238 também. Coloca-se que para ilustrar a SRE, assim escreve que para ilustrar a preocupação quanto ao recolhimento da RTE parcial, vale mencionar que a revisão tarifária, a receita requerida da parcela B foi definida em 1 bi. E no reajuste 2012, o primeiro após a revisão, o valor da parcela B efetivamente faturado foi de 1 bi e 121, ou seja, 75 milhões a mais. Alguns poderiam questionar se é justo esse ganho, que permanece até a próxima revisão. Independente dessa discussão subjetiva, o ganho decorre da correta aplicação das regras de revisão ou reajuste. É a nossa metodologia, isso é capturado em prol do benefício da concessão a cada 4 anos. O risco alocado é eletro, que neste ano oferiu ganho com a aplicação da regra. E por considerar que, de fato, não há previsão regulatória para neutralidade e eventuais perdas de energia, e que a concessionária não demonstrou o desequilíbrio econômico financeiro da concessão, julga-se que os argumentos apresentados são adequados ou apresentados pela área SRE e são suficientes para o indeferimento do pleito. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.000.35.15.2013.80, voto por não conhecer do pedido de revisão extraordinária apresentado pela ELECTRO, em função das alegadas perdas nas DITs, apuradas a partir de setembro de 2012, já já vista a ausência de demonstração de desequilíbrio econômico financeiro ao voto. Em discussão. É uma situação que eu tenho um certo incômodo com esse assunto, porque nós percorremos aqui o rigor do rito, então esse assunto não coube ser tratado no processo ordinário, e por uma infeliz coincidência ele foi implementado logo na sequência do processo do ELECTRO. não julgou apropriado tratar um recurso desse processo, também no seguinte não foi, também não é extraordinário. E foi uma mudança que, na minha maneira de ver, a regra de transição não foi bem tratada. Quer dizer, é uma regra que demorou um tempão para ser implementada, e quando foi implementada ele causou realmente extorsões, como foi colocado. No geral foi uma questão de alocação, só que tem empresa que acabou na alocação sendo beneficiada, porque foi uma alocação menor do que o que estava na tarifa, e outras que foram prejudicadas, pelo que eu me lembro, que foi mais prejudicada que foi a ELECTRO. Então, eu acho que aqui, no mínimo, devemos tomar como lição para que em movimentos dessa natureza, a regra de transição e a forma de repercutir isso na tarifa, eu não vejo também como aqui, a linha que o doutor André traz, como até ser diferença por essa circunstância toda. Mas, na minha compreensão, faltou sensibilidade da própria ANEL no sentido de tratar com mais equilíbrio, com mais justiça. Isso aqui sugere uma certa injustiça, porque, de fato, por uma mudança da regra regulatória, não, mas foi mudado com a devida antecedência. Sim, mas a CCE, quando colocou em prática, de alguma maneira surpreendeu alguns, pelo menos, é isso que se alega. E isso foi feito no momento em que impactou de maneira muito diferenciada as diversas empresas. Então, é aquela decisão que a gente fica com a sensação de que não tinha como fazer diferente, mas fica com a sensação de que não foi equilibrada, não foi justa, não foi apropriada. Então, só queria fazer esse registro, porque eu já tive a vontade de receber a ANEL por mais de uma vez, imagino que os demais diretores também, e eu não estou confortável com o assunto. Mas não tem como, na minha maneira de ver, dar outro encaminhamento. E ficou aqui, talvez, o regulamento, quando sabidamente vai ter um impacto dessa natureza, e todos sabiam, e alocar de maneira diferente, como o processo tarifário de cada um acontece numa época distinta, precisamos cuidar um pouco melhor disso, porque realmente não é neutro para concessionária e não dependeu de nenhuma ação dela, foi uma ação em termos do regulador. Então, eu só queria fazer esse registro que, enfim, eu acho que não devemos deixar de considerar em próximos movimentos. Eu digo isso, outros que nós já fizemos, e depois até fizemos melhor um segundo movimento, que é aquela TUS de G também, que tivemos, alguma questão nessa... Eu acho que, assim, hoje, com a análise de impacto regulatório, bem feita, certamente, questões dessa natureza, nós seríamos, perceberíamos, pelo menos, os diretores que muitas vezes não têm o detalhe de como isso repercute, vamos dizer assim, no processo tarifário, na hora que decide, ter essa informação previamente a essas decisões, para que ela seja conhecida, eu acho que mitigada no momento do regulamento. Mas, nesse caso aqui, também não vejo como, nessa estágio do processo, fazer diferente. Só registrar aqui, Romeu, muito pertinente as suas colocações, do qual também corroboro. É aquela decisão que não ficamos felizes aqui em tomar. O senhor apontou bem aí o desconforto na condição do processo. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por não conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária, RTE, apresentado pelo Electro, em função da alegada as perdas nas demais instalações de transmissão de uso compartilhado, DITs, apuradas a partir de setembro de 2012, haja visto a ausência de demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Próximo item.